Música 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 Não te tens que cerrar só numa plaza porque tens aqui um skate parque grande que toda a cidade Música 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 Cansou? Pega o trem e vai para o outro lado? Para em outra estação? Vai andar de skate e você vai deslizar pela maravilha de Barcelona. Música 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 Legenda Adriana Zanotto